Terceira forma de você resolver essa questão do seu obstáculo é definir uma quantidade de sabores menores para cada prato, tá bom? Ou seja, o que eu te aconselho a fazer agora para esse começo? Você não tem os equipamentos completos, mas quer começar logo. Defina somente três sabores, três sabores para você começar. Somente três, tá beleza? Por que somente três? Que vai ficar muito mais fácil. Seu investimento é menor e por você não estar preparado e equipado corretamente, o processo de preparo é sempre o mesmo. Ah, tá ali, é só aquelas três saborezinhos, é só montagem, é muito rápido. Você não tem, depende de um monte de coisa para fazer, você não se embaralha, se embanana todo nessa produção. Facilita e você consegue ter uma demanda sempre mais rápido. Porque montar o prato é rápido, entregar o produto também é rápido. Então defina simplesmente esse começo aí, três sabores para quem não tem maquinário. Rafa, já tem maquinário, então você dá conta de produzir outros sabores. Por quê? Porque os equipamentos vão te ajudar a ter uma produção maior, você consegue fazer mais coisas com eles, tá bom? Então... Então...